Gerson Franza assume nesta quinta-feira a presidência do Clube Indaiá. Quem esteve à frente do clube por dois mandatos é o presidente Ângelo Chimenez, que passa o bastão para o França. Ângelo, como é que foi a experiência de estar à frente de um dos clubes mais importantes, se não o mais importante do Centro-Oeste brasileiro? Para nós foi uma grata satisfação, porque nós tínhamos um desafio muito grande em 2015, né? 4 de julho de 2015, nós vamos estar entregando em 4 de julho de 2019, né? Bom, foram quatro anos. E para nós, que eu nasci e foi criado ali naquele clube Indaiá, então para mim foi uma grata satisfação de poder ter contribuído um pouco, né? Um clube já cinquentenário, quando eu assumi tinha 48 anos, e um clube com várias demandas para serem feitas, né? Tanto nos salões, tanto na parte de iluminação, nas quadras esportivas, na questão da pavimentação. Tinha várias situações para serem feitas, e juntamente com a diretoria, nós elencamos as prioridades. No próprio dia 5 de julho, no dia seguinte, nós estivemos lá e fizemos um diagnóstico do clube. E hoje entregando, nós temos a consciência tranquila, não conseguimos fazer tudo, que não deu para fazer tudo. Mas eu diria para você que em torno de 90% do que foi programado, do que foi planejado, foi executado. Como é que foi a experiência de ser presidente, estar ao lado do associado, esse relacionamento, diretoria associada? Ali eu sempre falo que o Clube Indaiá é uma minicidade. São em torno de 2 mil sócios, cada sócio 4 dependentes, estão em torno de 10 mil pessoas que circulam ali. Ou seja, tem o direito de circular ali. Fora os convidados que estão sempre por ali. Sempre o Clube Indaiá, nos finais de semana, nos eventos, sempre tem pessoas que não são do quadro social e estão frequentando também com a gente. E eu vejo assim que, diria para você que 98% do quadro social, pessoal bastante tranquilo, pessoal bastante amistoso, pessoal que quer ver o desenvolvimento do Clube. Porém, tem uma pequena parcela, pequena parcela que sempre está buscando algumas situações de desconforto para a diretoria. Mas eu diria para você que mesmo com essas pessoas, eu diria que a maioria das críticas eu levei como crítica construtiva e nós tentamos sanear aquelas situações. Tinha coisas que eram praticamente insolúveis, a forma que a pessoa queria, o quadro social. Mas eu posso dizer para você que a grande maioria do quadro social são pessoas do bem, pessoas que querem ver crescer não só o Clube como a nossa cidade. Dorados cresceu muito e hoje o Clube, que era fora da cidade, ele está dentro, ou a cidade está dentro do Clube. É uma transição também que é um pouco complicada, né? Quando eu assumi, foi o primeiro ano que deixou de ser ITR, deixou de ser zona rural e passou para ser zona urbana. Então, com a advento da zona urbana, ocorreu o seguinte, ocorreu que a cidade cresceu e chegou até ali e o Clube teve que se adequar às demandas para todo o pessoal, toda a cidade que foi chegando ali, as habitações ali, os condomínios ali, os loteamentos, os loteamentos que chegaram até aí. O Clube teve que se adequar, principalmente nos horários, principalmente o Clube sempre se adequou e sempre conseguiu todas as licenças. O Clube foi premiado lá fora, você esteve com sua diretoria por várias vezes, Brasília, Rio de Janeiro? É, nós tivemos várias vezes, eu faço parte até 31 de 12, como diretor do Centro-Oeste da Fena Clube, até eu fui agora, esse fim do mês de junho, entregar meu mandato para o presidente Arialdo Búscolo, que ele falou, Angelo, fica pelo menos até o final do ano, para que possa fazer essa transição para o próximo. Não quer dizer que vai ser do Clube, vai ser eleito no departamento do Centro-Oeste, mas foi uma grata satisfação para nós também, porque com essa participação, como diretor do Centro-Oeste, nós conseguimos trazer várias celebridades, que são funcionários da Fena Clube, tipo o Lares Grael, tipo o Zico, tipo alguns ex-jogadores de futebol profissionais, nós conseguimos trazer várias pessoas que são ligadas à Fena Clube, de alguma maneira, e praticamente não teve custo para o clube, só teve custo de deslocamento. Eventos, o clube manteve normalmente como os seus campeonatos e grandes eventos foram realizados na sua gestão dentro do clube? É, nós, quando nós assumimos ali, nós estávamos só com pequenos eventos, eventos internos, de campeonatos internos de futebol de salão, de futebol suíço, de voleibol. Quando nós assumimos, nós trouxemos alguns eventos de futebol até externo, principalmente nas categorias de base, que sempre o presidente da Fena Clube falava o Ângelo investe na categoria de base, que esse é o futuro não só do clube, também pode sair algum campeão aí, alguma pessoa aí que possa destacar no meio esportivo. E também nós, quando assumimos aí, nós adequamos tanto o salão maior, que nós denominamos nobre, e o salão dos presidentes, para atender uma demanda que a cidade estava cada vez mais precisando, que são grandes atrações musicais, atrações esportivas, atrações teatrais. Nós adequamos tanto os banheiros como a estrutura física do clube para atender. E atendemos aí, tivemos aí nesses quatro anos de mandato aí, mais de 18 shows e eventos aí de grande porte. Qual que é a maior dificuldade que a sua diretoria teve aí, e você principalmente à frente nesses quatro anos? A maior dificuldade que nós temos, assim, é que, como todo clube, a maioria dos clubes brasileiros estão em dificuldade financeira, e o clube Indaiá, ele não poderia estar muito diferente disso aí, só que nós nos antecipamos, nós utilizamos bastante a sociedade, nós tivemos uma participação muito forte, nós temos mais de 30 patrocinadores do clube Indaiá, e muitos deles que não são nem associados. E eu quero destacar aqui a incorporadora São Bento, que auxiliou nós um sonho que o clube Indaiá tinha, que o associado tinha, que era asfaltar ali, nós asfaltamos o que não era asfaltado, e recapiamos aquilo que estava precisando ser recapiado. Você está entregando a diretoria agora, está entregando o seu mandato, faltando fazer o que, na sua opinião, que ainda deixou de ser feito? Nós precisamos ali, o muro, o muro que é um custo elevado, custo bastante elevado, já temos algumas parcerias, nós já fizemos, assim, algumas cotas para alguns empresários, cada empresário vai pegar um determinado tamanho e vai pôr o nome do seu empreendimento lá. Nós já temos, e esse é o grande, eu acredito, que se o Gerson terminar no seu primeiro mandato só o muro, que é um custo elevado, já está sendo uma grande obra. Qual que é a mensagem de agradecimento aí ao associado nesses quatro anos e à sua diretoria? Eu gostaria de agradecer bastante o quadro social, eu gostaria de agradecer bastante a diretoria executiva, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, e também, de sobremaneira, o quadro funcional, porque o clube é do quadro social, mas se o quadro funcional não estiver preparado para atender, porque quando a gente vai para o clube, o sócio, que é no fim de semana, ele quer ser bem atendido, ele precisa ser bem atendido e o funcionário, ele é reembolsado para atender bem o clube. E eu tenho a grande satisfação de ter conseguido bastante estar nesse top 100 do clube Indaiá, a nível brasileiro, muito por conta do meu quadro funcional. Como é que foi o relacionamento com a imprensa nesses quatro anos? Nós tivemos vários eventos, dentro dos quais, no primeiro mandato, um evento só para a imprensa, depois, no segundo mandato, outro evento só para a imprensa, e todas as vezes que nós solicitamos alguma situação, ou que a imprensa esteve lá para participar, desde a sua criação da sua sede, quando não tinha, vários eventos foram feitos lá, no intuito de aproximar cada vez mais o clube da imprensa. Legenda Adriana Zanotto